Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal e ao nosso escritório. Nesse vídeo aqui, eu vim tratar de um assunto muito sério, eu vim falar sobre golpes. Tome muito cuidado com golpes aplicados em Portugal. E um deles, que tem acontecido com recorrência, são pessoas se passando por advogados. Pessoas que se dizem ser advogadas, que são donas de empresas de imigração. Tome muito cuidado com isso. Além disso ser irregular, pessoas que, por exemplo, ah, eu sou advogado nos Estados Unidos, mas aí ele fala que é em Portugal. Ele não pode advogar, ele não pode dar nenhum tipo de conselho ou manipular a legislação portuguesa se ele não é inscrito. Essa é a primeira coisa. Não importa se ele é advogado em outro país. A segunda coisa é que essas empresas, elas usam dessa imagem para captar clientes, enfim. E elas podem, às vezes, fazer uma cagada na sua situação, não vai saber consertar, vai procurar um advogado, um advogado ético não vai querer pegar uma coisa no meio do caminho, porque, às vezes, não tem como consertar. Só pelo dinheiro não, pelo resultado. Então, um advogado trabalha direitinho, ele trabalha procurando fazer da melhor forma possível. Não é só pelo valor. Inclusive, boa parte dos advogados de imigração, graças a Deus, mando aí um abraço para os meus colegas que atuam com a imigração. Quando a gente faz um trabalho bom, o retorno vem. Então, não importa. Tanto isso, o que importa é fazer o negócio direito. Fazer sem falcatruas, sem sacanagem. Então, esse vídeo aqui é para trazer, eu estou trazendo para você uma ferramenta que você vai conseguir pesquisar se esse advogado que está conversando com você, ele é real ou se não é. Se isso é mentira ou se isso é verdade. Bem simples, bem rápido, vídeo curto. Para você usar, você vai entrar no site da ordem, tá bom? Então, vem comigo. Antes da gente iniciar a proposta do vídeo, mostrar aqui como você pesquisar se um advogado é inscrito, se ele não é, eu queria te convidar aqui a conhecer o nosso Instagram. Tem muito conteúdo bacana aqui e principalmente aqui nas bolinhas, se você vier com concedidos, a gente atualmente está no 2, na data de hoje. A gente coloca quantos vícios aqui nós já aprovamos pelo escritório e qual foi a data. Então, se você está também no seu processo de vício, você está aguardando a concessão do seu vício, você consegue ver aqui qual que foi a média da jurisdição acessando as nossas bolinhas aqui do histórico, tá? Então, essa aqui é uma coisa que pode te ajudar e aqui tem bastante dica também. Se você vir aqui no Linktree, você vai vir aqui no canal do YouTube e tal e tem aqui artigos. Clicando em artigos, você vem pra cá. Esse aqui é o nosso blog emigrar.org. Aqui você tem muito conteúdo interessante também. Em breve eu vou abrir vagas para colunistas. Nós já estamos aqui. Somos em quatro colunistas. A gente queria ir até o final do ano conseguir 100 escritores. Pessoas que estejam interessadas em escrever sobre Portugal, sobre a experiência que você está vivendo ali, ser mãe, ser pai em Portugal, ser engenheiro, ser advogado, ser pedreiro, ser cozinheiro em Portugal, contar um pedacinho da sua vida para os outros leitores vêm acessar e talvez até publicar o seu próprio trabalho, né? Durante o artigo, você mencionar o que você faz em Portugal. A nossa intenção aqui é a gente integrar a comunidade, tá bom? E está quase pronto. Tem uma coisinha ou outra só para a gente acertar. Se você entrar aqui no nosso grupo de WhatsApp do imigrar.org, então ali a gente está em construção. Quando a gente mudar ali, a gente vai abrir as vagas. Acredito que vai acabar rapidinho porque não tem custo nenhum para ser colunista no blog, tá? Tudo gratuito. Então vamos lá para o que interessa. Você clicou no vídeo querendo saber sobre como pesquisar se um advogado ele é legítimo ou não, se a pessoa que você está conversando é advogada ou não. Então você vai vir aqui em portal.a.pt, ok? Vai em advogados, vai escolher pesquisa de advogados, tá? Não adianta estagiário nem sociedade, é advogados, beleza. Chegou aqui então, o que você vai fazer? Você vai escolher qual é o filtro, as informações que você tem que às vezes só tem o primeiro nome, né? Porque é normal em Portugal o advogado ter nome profissional. Então pode ser só Rainer, pode ser Cruzval, pode ser só Ferreira no meu caso, só França. Então talvez a pessoa que você esteja conversando também não esteja com o nome completo aqui na UOL. Então você vai colocar o nome, se você não tem tudo ou se você coloca o nome só e aparecem vários resultados, você vai usando os filtros para tentar te ajudar a saber qual o conselho. E aí você vai descer e vai conferir se realmente a pessoa é advogada. Então esse camarada aqui sou eu, então quer dizer, eu sou advogado em Portugal. Pronto, aí tem o número da cédula, tem telefone, tem tudo, tá bom? Da mesma forma, você também, dependendo do que você estiver fazendo, pode ser que você esteja pesquisando um advogado no Brasil. Sei, talvez para fazer uma homologação de sentença estrangeira, aí não adianta ser advogado só inscrito na UOL, tem que ser também do Brasil, ou homologar no STJ do Brasil. Então aqui é a mesma coisa, você consegue colocar o nome, aí você também consegue pôr filtros aqui, se você não tiver o nome completo, vai pesquisar, preencher aqui o que eles pedirem, estão pedindo para eu colocar essas escadinhas aqui, pronto. Vai clicar aqui, estou com essa cara aqui de novinho e tal, mas enfim, aí aqui qual que é o estado e tal, situação do advogado, se ele é regular, né, certinho, tá bom? Se tem sociedade, no meu caso eu tenho uma empresa de advogados, né, então tá aqui, então basicamente é isso aí. Então, pessoal, viu como é simples descobrir se a pessoa é inscrita na ordem dos advogados ou não? E isso serve para todos os tipos de jurisdições. Se a gente está falando da portuguesa, então é no site da OA. Se a gente está falando da OAB, é no CNA. Na Itália também tem um órgão deles. Na Bélgica, não importa qual o país que você vai tentar. Você só deve descobrir, obviamente, é bom colocar na língua, o IP da máquina é bom que também seja daquele país, pesquisar como descobrir a inscrição de um determinado advogado e pedir para essa pessoa que está conversando com você qual é o nome de inscrição para saber se ele é verdadeiro, se ele não é, se ele está ativo, se ele não é. Se um advogado está, mesmo que ele seja advogado, mas se ele estiver trabalhando inativo, tem alguma coisa, pode ter alguma coisa errada, tá bom? Então tome muito cuidado. De forma nenhuma eu estou aqui para denigrir mais de ninguém. Pelo contrário, existem vários advogados, não só eu que trabalho com imigração portuguesa, existem vários. Mais uma vez, mando um abraço para todos eles. Você tem a opção de escolher aquele que se enquadra melhor a sua situação, o que você deseja, o que almeja, né? E tem ali uma ideumete. Agora, tem que ser advogado de verdade, tá? Tome muito cuidado com golpistas, beleza? Esse é o recado que eu queria deixar. Não esquece não de se inscrever, de curtir e compartilhar esse vídeo, tá bom? Até mais!